Presidente, venho novamente falar de Minas e, infelizmente, mais uma vez, do governador Zema. Olha, raramente eu vi uma figura pública tão sem caráter igual esse governador Zema. É impressionante e eu vou explicar porquê. Não é nenhuma denúncia e nenhum desabafo, mas uma constatação de que realmente falta caráter nessa figura pública do governador de Minas. Vou dizer porquê. Sr. Presidente, na segunda-feira estava em Belo Horizonte o ministro Dino, também o ministro Welton Dias, da Justiça e o ministro do Desenvolvimento Social. Todos eles colocando para Belo Horizonte questões cruciais e obras e projetos sociais levados para Minas Gerais. O governador foi convidado para ambas as reuniões de anúncios destas obras que foram feitas pelos ministros. Não foi. Em uma sequer mandou representante. Na com o ministro Dino, ele enviou lá o secretário de Segurança Pública que o representou e o ministro anunciou 69 milhões para a Segurança Pública. O governador Zema não foi até aí. É direito dele não querer receber ministro, fazer pouco caso do governo federal. É o modo que ele governa. Paciência. Não acho que seja correto, mas é assim que ele quer governar, fazendo pouco caso do povo mineiro, que, aliás, deu majoritariamente voto do presidente Lula. Mas, na mesma hora que isso ocorre, olha o que esse governador fez. Ele mandou um Twitter perguntado sobre o acidente que matou no domingo sete torcedores do Corinthians. E o governador Zema colocou o seguinte Twitter. Acidentes fatais, como ocorrido neste domingo na BR-381, acendem o alerta da necessidade de melhorias urgentes nas rodovias federais que cortam o nosso Estado. Esperamos que haja ações rápidas e efetivas do governo federal. E tentou, portanto, presidente, politizar um fato da morte desses corintianos como se isso fosse responsabilidade do governo federal. Um verdadeiro absurdo. Eu vou pedir depois, vossa excelência, mais um minuto para que eu possa concluir esse raciocínio. O nosso ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, respondeu prontamente. Lamentável a tentativa do governador de politizar uma questão tão séria quanto a desse acidente em trecho concessionado da BR-381. Isso apenas mostra a insensibilidade e o despreparo do governador para liderar mineiros e mineiras. Eu concluo dizendo o seguinte, esta BR-381 é a Fernão Dias, que foi privatizada na época de Eduardo Azeredo, governador, e Fernando Henrique, presidente da República. Existem estradas muito piores em Minas Gerais, inclusive em MGs, onde muitas pessoas morrem. Terminando, presidente, só mais 30 segundos, presidente Gilberto. E eu termino aqui meu raciocínio. Essa BR já foi há muito privatizada, essa BR é concessionária. Existem MGs em situações muito piores. Mas ele vai politizar a morte de corintianos que vinham de lá, cujo ônibus perdeu o freio. Ele sequer quis saber o que aconteceu para tirar proveito político, sem caráter, porque ele não teve coragem de enfrentar o Dino e o Hélito que estavam lá. Esse governador Zema não passa.